Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa viagem para Teresópolis, no Réveillon passado, pelo caminho nós paramos para almoçar ali em Areal. É uma cidade que eu não conhecia, então resolvi fazer o registro da nossa passagem por ali. Areal tinha sua população registrada pelo IBGE em 2022 e 11.828 habitantes e quem nasce na cidade recebe o gentílico de Arealense. O nome Areal carrega em si o início da história do lugar. No final do século 18 e início do século 19, viajantes exploradores que saíam da província de Minas Gerais e se dirigiam à região norte fluminense passavam pelo local, onde havia uma pequena praia de areia às margens do rio Piabanha. Esse areal tornou-se um ponto de referência, de localização por todos que passavam ali e era uma parada assim não oficial daqueles tropeiros. Os caminhos que ligavam Minas Gerais as áreas cafeicultoras da região norte do estado Rio de Janeiro e depois foi também o traçado da estrada União Indústria, que passavam pela região do Areal. A povoação local inicialmente se constituiu de pessoas que vendo a oportunidade de se beneficiar do fluxo de viajantes, fixaram residência e estabeleceram o comércio de alimentos básicos plantados em lavouras familiares de trato e em troca de animais de transporte. Posteriormente o povoado mais definitivo se deu a partir do desenvolvimento de fazendas pertencentes às famílias aristocratas. A maior delas foi a fazenda São Silvestre do Rio Preto, de propriedade dos Vieira Afonso e vizinha da fazenda Bem Posta. Seus arredores ao longo do tempo foram adquirindo o nome de fazenda velha e hoje é o nome de um bairro. Subdivididas em outras pequenas propriedades, essas terras foram arrendadas ou vendidas a outros proprietários. Pode-se considerar que tais terras tenham dado origem à parte considerável do atual centro urbano e rural do município. Parte do centro onde se situava Areal foi comprada duas Vieiras Afonso pela família Weschers, que doou esse terreno para a construção de uma igreja católica onde está situada a atual igreja matriz Nossa Senhora das Dores. O atual bairro Boa Esperança fazia parte das terras de Domingos Pereira da Costa, o qual no ano da abolição da escravatura, em 1888, deixou aquela área em doação a 15 famílias de escravos. A maioria delas, depois de livres, continuaram habitando o lugar, dando origem à comunidade. Desde 2010, a comunidade de Boa Esperança pleiteia a titulação de suas terras como remanescentes do Quilombolo perante o Governo Federal, já tendo alcançado reconhecimento pela autodefinição da Fundação Cultural Palmares em 7 de fevereiro de 2013. Nesse ponto aqui estamos entrando na região mais central da cidade. Estávamos procurando um restaurante que, seguindo uma indicação do Google Maps, não deu muito certo, porque ele estava fechado no dia. Essa parte que nós passamos aqui foi só um pedaço do centro da cidade, que a gente estava só em trânsito. Continuando na história da cidade, de 1895 a 1938, a localidade já era registrada como areal e foi o sétimo distrito de Paraíba do Sul, que é a mais antiga cidade da região. Em 1938, com a emancipação de Três Rios, areal passa a ser o quarto distrito desta nova cidade. Grupo de moradores do distrito se mobilizaram por três vezes para sua emancipação em 1957, 1963 e em 1992, quando finalmente obtiveram êxito. O movimento que se inicia em 1990 acreditava que as questões e problemas de areal ganhariam melhor atenção e seriam, enfim, solucionados com a elevação do distrito a município independente, o que aconteceu a 10 de abril de 1992, quando areal se torna um município. Ou seja, um município bem novo, com apenas 34 anos, nesse ano de 2024 que vai completar, 32 anos. Aqui nesse ponto, a gente está saindo bem em frente à igreja Nossa Senhora das Dores, que é na região central de areal. Vemos que a cidade não é assim tão pequena, quase 12 mil habitantes, mas ela é bem esparramada pelo jeito. Mas nós ficamos só desse pedaço para lá da igreja. Aqui nós vamos retornar à esquerda, já procurando o nosso caminho para a saída da cidade. E aqui já vamos retomando aquela ponte, aquele viaduto inicial onde a gente entrou na cidade. Nós ficamos só, mostramos esse pedacinho da cidade. Como já falei, estávamos de passagem, não fiz sobrevoo, nem explorei outras regiões da cidade. Só para fazer esse pequeno registro aqui mesmo da nossa passagem por areal. E daqui a gente já vai seguindo o nosso caminho. Ali na frente a gente acaba descobrindo um restaurante mais na saída da cidade, onde a gente parou, comido assim ok, deu para a gente almoçar, para continuar nossa viagem para Teresópolis. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí dessas breves passagem por areal. Já deu para a gente ter uma pequena ideia assim da cidade como é. Grande abraço, fiquem com Deus e continuem aí com as restantes aí das imagens da cidade de areal na Serra Fluminense. Um abraço. Um abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto